Agora respire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo de suas narinas, lentamente. Pensamentos podem vir à mente, é normal, desde que eles venham e vão. Simplesmente volte seu foco mental para a respiração, para o ar entrando e saindo. Faça tudo no seu ritmo, não há preocupações neste momento. Só entregue-se ao movimento da sua respiração. Sinta as tensões do corpo cedendo, os músculos relaxando mais e mais a cada respiração. Esse é o seu momento e a única coisa a fazer é relaxar, se entregar. Agora procure visualizar uma estrela brilhante no centro do seu peito, de cor dourada. Veja como ela aparece na sua mente. Pode ser uma grande bola de luz, uma mandala, uma estrela de várias pontas. Use sua imaginação e visualize da maneira que você mais gostar. Se tiver dificuldades em visualizar, não se preocupe. Imagine como puder e permita-se simplesmente relaxar. Se sentir que pode ajudar, coloque suas mãos sobre o peito. Aos poucos, essa estrela vai ganhando mais energia, tomando mais forma e ela começa a irradiar sua luz por todo o seu corpo, preenchendo seu peitoral de luz dourada. Essa luz desce por seus braços, quadris, pernas, pés e finalmente sobe pelo seu pescoço e cabeça até você estar completamente preenchido por essa luz dourada que vai tranquilizando mais e mais seu corpo e sua mente. Você agora está se conectando com a sua luz interior, a sua fonte infinita de paz, amor e sabedoria. Saiba que cada vez que você ouvir essa meditação, esse processo ficará mais fácil e você sentirá cada vez mais o bem-estar de estar em contato com a sua luz. Visualize a sua estrela e repita mentalmente comigo. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz. Eu estou plenamente conectado com a minha luz que me preenche de tranquilidade, sabedoria e amor incondicional. Sempre que eu me sentir para baixo, estressado, eu consigo acessar facilmente a minha estrela, a minha luz interior. E então eu me acalmo e sinto-me muito melhor. Você tem em suas mãos a chave para encontrar a sua paz. Leve para o seu dia a dia esta visualização e sinta a diferença. Parabéns pela sua jornada dentro de si mesmo. Não estamos acostumados a fazer isso. Portanto, pode ser que você tenha encontrado dificuldades. Quero te dizer para não se preocupar. Como tudo na vida, a prática deixa o processo mais fácil. Portanto, não se esqueça de continuar praticando para ficar cada vez mais conectado com a sua luz. Quando quiser, volte a inspirar profundamente, sentindo mais seu corpo contra o sofá, chão, cadeira ou cama. Comece a ouvir melhor os sonhos à sua volta. Mexa os dedos das mãos e dos pés e vá retornando, abrindo os olhos e trazendo consigo essa sensação de calma, de alegria e procurando levar esta sensação para o resto do seu dia e da sua semana. Amém.